Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Edilô e eu sou a Lidia e esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Fale Mais Sobre Isso. O paciente trazia não só a expectativa que todo paciente traz, como ele trouxe também um cronograma. Um cronograma real, ou melhor, virtual, porque ele abriu o notebook dele e começou a apresentação do cronograma dele em PowerPoint. Antes de começar esse vídeo, a gente voltou. Então já se inscreve no nosso canal, curte o vídeo e convida a gente para ir ao teatro, porque a gente está com muita saudade. Voltando de novo. Sim! Mais uma vez estamos aqui voltando ao teatro, aos poucos, com toda a segurança. Da primeira vez que a gente voltou foi antes da segunda onda do Covid, então aparentemente estava tudo indo bem, estava tudo se encaminhando, mas aí veio a segunda onda e lascou com o Brasil. Sem vacina, sem acompanhamento, sem presidente. O contrário, né? Um genocida no poder. Então a gente realmente passou das 500 mil mortes, infelizmente, então teve que fechar tudo. E só pudemos voltar agora a fazer o albergue no teatro, porque voltaram a abrir aos poucos as coisas, com todas as medidas de segurança, distanciamento, máscaras, enfim. Cheio de restrições, cheio de cuidados, mas aos poucos é assim que a gente vai se adaptando a um modelo de entretenimento seguro. E apesar de todos esses protocolos, voltar ao teatro é extremamente emocionante. Estar ali ao vivo, nada se compara a um teatro ao vivo, nada se compara à vivência. E finalmente a gente foi assistir Fale Mais Sobre Isso, que é uma peça que já teve uma temporada em vários lugares, durante muitos anos, e essa é a primeira vez que a gente foi assistir essa peça. A Neném falou sobre a emoção da gente estar no teatro, mas é muito interessante como é o processo de sair. Como a gente não tem saído para lugares de aglomeração, dá uma vontade de ficar em casa, dá uma vontade de continuar se cuidando, ficar mais em casa mesmo, longe de aglomerações. Mas quando a gente está lá, a gente pensa, eu nunca mais deixo o teatro, nunca mais. Só por realmente necessidade, como foi o caso da pandemia, porque o teatro é uma coisa que nos preenche e nos preenche de várias maneiras. E a gente foi assistir uma comédia, nada melhor do que voltar com uma comédia, né gente? Estamos precisando rir e aliviar desse caos que estamos vivendo. E é uma peça extremamente divertida, leve e emocionante. É muito legal que a peça fala sobre, como se fosse um diário de bordo, de uma psicóloga. E a atriz Flávia Garrafa, ela é, além de atriz, psicóloga. Então eu acredito que ela, além da pesquisa que ela fez, ela tem uma vivência, um conhecimento grande por já ser psicóloga. E isso trouxe muita veracidade à personagem, a Laura, que é a psicóloga da peça. E além do conhecimento científico mesmo da psicologia, da clínica ali, tinha muita diversidade, diversificação de personagens. Apesar de ser um monólogo, ela interpretava seus pacientes. E gente, como era impressionante a interpretação. Você consegue ver o personagem, a alteração todinha. Tem um personagem, por exemplo, de um homem que se acha que é Deus. Sim. E ela vê com toda a verdade desse personagem, sabe? Ela traz mudança do comportamento de psicóloga para paciente. Todos os detalhes, de forma que a gente consegue visualizar o personagem. Além desse paciente, tem outros pacientes que são muito bem interpretados. E é intercalado um pouco com o cotidiano da psicóloga, da vida pessoal dela. Do marido, dos filhos, a escola dos filhos. O quanto ela se atrapalha com a Covid. Tanto que no começo ela chega já mostrando os protocolos dela mesma. Chega no consultório, tira a máscara, passa álcool em gel. E tem todo um desenrolar ali. Com várias situações cômicas. Com várias situações realmente que a gente vem ao riso sem ser de maneira caricata. Mas é o tipo de comédia que nos faz rir do cotidiano, da situação. E por falar do cotidiano, sempre tem uma identificação do que acontece com a gente também. Então o humor fica totalmente incrível. E é um tipo de humor inteligente. E é uma peça curtinha, de uma hora mais ou menos. E prende do começo ao fim. Você nem vê o tempo passar. Você ri, você chora. Sim, por incrível que pareça, tem partes muito emocionantes. Você se diverte mesmo. E você esquece de tudo que está acontecendo aqui fora. O que é maravilhoso. Tem uma personagem que eu acho que é a favorita de todo mundo. Acho eu. Pelo menos é minha porque eu amo os senhorzinhos. É a Dona Alice. Que é uma senhorinha de 78 anos que acha que não é tarde demais para mudar. Assim que ela começa a interpretar a Dona Alice, eu já comecei a chorar. Tipo, ah, eu estou aqui porque eu quero mudar. Gente, às vezes tem pessoas de 20 anos, de 30 anos, falam, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, vou sempre assim e pronto. Eu nasci assim, eu cresci assim. E sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela. E ela não. Ela estava ali disposta a mudar aos seus 78 anos. E quando ela falou isso, eu já... Meu Deus, que linda. E o legal é que era a atriz Flávia fazendo uma senhorinha. E eu não estava fazendo trejeito de senhorinha. Mas eu via a própria senhorinha ali, a Dona Alice, com todo o seu encantamento. E com todo o seu descontentamento em estar e ser como ela estava e era naquele momento. E não podemos deixar de dizer da iluminação, que é um elemento essencial. Todos os personagens têm uma luz diferente. Cada momento que ela se transforma no personagem, a luz modifica. A sonoplastia também é de extrema importância. Então, foi perfeito. E também o cenário. O cenário, ele nos remetia muito bem ao consultório dela. E o cenário era funcional também. Porque hora virava um divã, hora virava uma cadeira, hora virava a secretaria da escola do filho. Enfim, o cenário, ele conversava bastante com a peça o tempo inteiro. Uma coisa que eu achei incrível, sensacional, que é assim. Durante a peça toda, ela vai mudando de personagem. Uma hora ela é psicóloga, a outra hora é um paciente. Uma hora é psicóloga. Mas chega um momento em que ela emenda um monte de paciente um atrás do outro menino. E é uma dinâmica rápida, uma coisa assim, que a gente fica... Meu Deus, eu tô vendo todos eles ali acontecendo. E se fosse um filme, a gente veria a transformação de um ator no outro, sabe? E ali era uma única atriz fazendo vários personagens. Eu achei essa parte sensacional. São diversos personagens. E todos eles com suas características muito marcantes. E a gente consegue ver a variação deles em todos. Não tem aquela coisa de falar assim, ah, estou falando com o fulano. Só dela interpretar, a gente já sabia que era o personagem. Não precisava nem falar o nome. A interpretação dela dizia tudo. Então, gente, parabéns Pedro Garrafa, que é o diretor. E a Flávia Garrafa, vocês foram incríveis. Obrigada por ter voltado com essa peça. Porque essa peça realmente é essencial neste momento. A gente precisa de algo mais leve. E que seja leve, de forma inteligente, como vocês conseguiram colocar. Valeu muito a pena ter ido. Foi uma satisfação voltar em autoestilo ao teatro. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Obrigada por continuar nos acompanhando, apesar do hiato que a pandemia nos obrigou aí. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo, arroba, albergo 72. Ah, e tem TikTok e kawai também. E como a gente sempre diz, vá ao teatro. Tchau!